Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que rolou ontem A nossa comemoração Aqui das festas juninas Minha gente Vou deixar o resumo pra vocês, mostrar tudo o que a gente comeu Tudo o que teve Mas vou mostrar uma coisa antes pra vocês A fogueirinha demorou um século Já tá querendo chover, né? Olha, já tá chovendo Mas deixa eu ir aqui e mostrar logo pra vocês O que aconteceu aqui com a fogueira Foi um trabalho Enorme, minha gente Pra acender E o motivo tá aqui Chuva, né? Choveu ontem, minha gente o dia todinho Todinho mesmo Então deu muito provável de acender a fogueira Mas já acendeu, né? Vocês tão vendo aqui tem umas coisinhas de milho Só que foi até eu que estou entendendo Era pra acertar a fogueira Não acertou E aí a gente comeu milho assado, né? Vou deixar tudo aí pra vocês ver o que aconteceu E pra comer tinha comida típica Paçoca, cocada Mongosá Bolo de milho Pudim Eita, minha gente Que tava uma delícia, viu? Tava o básico Mas tava uma maravilha E não podia também faltar o milho E aí foi Eita É o terceiro, pai Não, só veio pra ver o primeiro Você até pega logo a panela e segurar ela E meter a boca aí, olha ela Eita, meu Deus Isso é o lance Subi aí, ó Subi aí, não dá, cara Só nasceu nela Só nasceu nela Ai, você é bom que o seu zólo Também Ai, eu quero, obrigada Cadê o seu papio? 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 Nem tá quente a fogueira Tipo aquela cantura, né? Sim Ah, meu Deus Grêmio Pegou Não tem um brilho mesmo Corte, corte Vem muito Já vou vir aqui, né? É Treinar o bracinho Vai queimar o dedo Vai faltar o outro Nadinha É batilado Graças a Deus Vou gravar oquinho Vou gravar o seu papio Eu queiro Eu me faço Eu queiro Eu queiro Eu queiro Você queiro Você queiro Sebe Dá mil, deu Dele, dá mil, deu Está mil, deu Eu me faço A minha 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 cuenta A minha 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 E aí, agora mais doida. E aí, papai? Isso, Maria, é uma coisa não. Eu queria uma dor que pode queimar o dedo. Já colocou alguma coisa pra usar no meu? Palito. 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 Você não vai passar pra ele? Eu quero também. Uh! Queima o pai. Ô pai, eu quero. Cala aquele filho. Cala aquele filho. Cala aquele filho. Olha, o pegador. Ô mãe. Ô mãe. Ô mãe. Eu e o filho só não faz a mulher. Eu não fiz a mulher. Eu tô com medo, deixei meu cabelo. Aqui vai. Obrigada. Oi Vanessa, é Vanessa. Mãe. Mãe. Colocou, colocou. Pela as tremulas. Que é isso, Vanessa? Ah, Vanessa. Mãe. Tô com medo. Não. Tô com medo. Não tem medo. Cê lá mãozinha. Tô com medo da pobre. Não tem medo. Tô com medo que裡面 que é bom viu ele. Mamãe. Meu dedo. Não tem medo. Não tem medo. Mas tem medo, mãe. Mãe. o 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 mas foi maravilhoso graças a deus e me contem aí como foi o de vocês né contem tudo aí que eu quero é ficar por dentro também comentem aí né nos comentários para conhecer um pouquinho como foi o o dia de vocês também a noite né de vocês também se vocês comemoram também né minha gente tem muita gente que é nem comemora mas é isso por hoje é só até o próximo vídeo e tchau tchau